A Google, que há menos de dois anos comprou a divisão de celulares da Motorola, anunciou que vendeu a empresa para a fabricante chinesa de computadores Lenovo. O anúncio surpreendeu porque em 2012 a Google comprou a empresa por 12 bilhões e meio de dólares e agora vendeu por cerca de 3 bilhões. Desde a compra, a Google vinha divulgando prejuízos financeiros da Motorola, mas alguns analistas apontam que a aposta da gigante da internet não foi necessariamente um erro. Quando comprou a Motorola, a Google estava de olho nas patentes da empresa e vai manter a maior parte delas, mesmo com a venda para a Lenovo. Já a chinesa Lenovo, maior fabricante de computadores do mundo, mostra que está de olho no mercado de smartphones, principalmente na Europa e nas Américas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho